Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra você, vou ensinar na verdade, mostrar como é que funciona aqui o sistema de devolução, de reembolso aqui do Mercado Livre. Então vou mostrar pra você a forma correta de você fazer isso e não perder o seu dinheiro, recuperar de forma mais rápida. E também vou falar pra você um pouco da minha experiência que eu tive ao comprar um produto usado, no caso um celular, aqui no Mercado Livre. Então já capricha no like pessoal, se inscreve quem não for inscrito e quem quiser e quem puder, a partir de R$1,99, torne membro e ajude o canal a crescer ainda mais. Começando então pessoal, vou mostrar pra vocês um unboxing que eu fiz aí. Quem acompanha o meu canal sabe que eu comprei o Galaxy S22 Ultra, eu comprei ele já vai fazer aí uma semaninha. Então você aí que acompanha o canal já tá ligado que eu comprei ele. E tem um unboxing, vou deixar o vídeo pra você um pouquinho enrolando pra você ver como é que tá, né, como é que foi o unboxing dele. Ele chegou lindão galera, lindão, lindão, lindão. Uma aparência de quase novo, né, não tá assim totalmente novo. Só tem duas marquinhas na tela ali que eu achei que eram cola, mas não era a marquinha mesmo ali. Na parte superior esquerda e inferior esquerda, não sei o que que houve. E também aqueles arranhãozinhos imperceptíveis, né, que tem na traseira, na lateral, assim, coisa que não tem como a gente tirar, né, só se for zerinho mesmo. E algumas marquinhas ali perto do carregador, que é logicamente o celular tinha que carregar pra manter vivo, né. Mas assim, um ponto que eu não gostei, pessoal, desse vendedor, né, desse produto que eu comprei lá, já de cara, como vocês viram no meu unboxing, é justamente a caixa que foi enviada, tá. Eu sabia que ia ser enviado numa caixa branca, né, uma caixa da empresa, porém ele veio totalmente largado ali dentro pra mim, cara. Isso aí, sabe, foi uma coisa, assim, muito triste porque eu me preocupo muito em guardar a caixa, né, de guardar os acessórios. E quando eu envio alguma coisa pra pessoa também, eu preocupo sempre em enviar de uma maneira que não extraque, que não danifique, chega na menor maneira possível na mão da pessoa, pra não reclamar, ter reclamações. A gente sabe como funciona os correios, né, então a gente tem que tomar todo cuidado. E o celular veio completamente largado, você chacoalhava a caixa, que eu tava assim, como se fosse um pedaço ali, batendo de plástico ali dentro. Então isso me incomodou um pouco. Veio também nota fiscal, eles têm uma garantia aí de seis meses, então também vou passar uma dica pra vocês, quando você for comprar, sempre pedir a nota fiscal. Ou, que é o melhor, perguntar antes se tem a nota fiscal, né, se o produto tem a nota fiscal, se for uma loja, se eles mandam e quanto tempo de garantia que tem. Nesse caso, sendo um produto usado, essa loja tinha uma grande vantagem que me fez também comprar nela, porque eu comprei ele com garantia de seis meses, então isso também é uma grande vantagem que a gente tem, né. E eu comprei, como vocês sabem, tem vários tipos de produtos recondicionados que eles falam, né. Tem os excelente, muito bom, bom e regular, se eu não me engano. Então, eu escolhi da forma excelente, não problema nenhum, e o vendedor me garantiu que ele tava com um aspecto, né, no caso o anúncio garante que tá com um aspecto de celular de sete dias de uso. Então, completamente o celular novo demais. E isso, né, quando eu peguei realmente ele tá novinho, que nem eu falei pra vocês, é, mas o celular tava tão novinho assim, pessoal, por que que eu resolvi devolver ele? Não sei se vocês sabem, né, a gente tem um direito de consumidor aí de devolver o produto durante sete dias. Esse direito é pra qualquer produto, e no mercado livre isso funciona muito e muito bem. Então, fica muito ligado na hora que você vai comprar no mercado livre. Se você comprar uma mercadoria que não tá condizendo com, né, com o que você comprou, ou seja, faltando algum produto, é, se você comprou um preto, veio um branco, ou se você achou algum defeito, ou realmente você desanimou, né, ah, tô usando, é isso que eu queria, eu pensei que era uma coisa e é outra, isso pode acontecer. Você tem sete dias pra requerer o seu reembolso do que você pagou, tá bom? E vou mostrar pra vocês passo a passo como é que faz isso, tô mostrando pra vocês a minha experiência. Sim, então, por causa de dois motivos, tá, pessoal? O primeiro motivo, né, que eu queria falar pra vocês que eu devolvi é a bateria, tá? O Note 20 Ultra, ele contém o Exynos 990, um processador que consome muita bateria, com uma bateria ridícula, né, que eu acho, de 4.500 mAh, pelo tamanho da sua tela de 6.8 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, então é uma tela que consome muita energia, pelo seu tamanho e pela sua qualidade de tela, então, é, tem que, tinha que ter mais bateria, e o processador é um processador que gasta muita, muita energia, sem falar que ele esquenta, 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 tá? Eu fui testar em um jogo, né, nele, na verdade, foi o único que eu testei, assim, pra jogar, e vai sair vídeo no canal, se não saiu ainda, e quando você estiver vendo esse vídeo aqui, ele já deve estar aí pra sair, jogando o Warzone Mobile, até um inscrito me pediu pra gravar, eu gravei esse game, e gravando ele, né, jogando esse jogo, eu vi que a bateria, quando eu fui instalar o jogo, ela tava com 100%, eu tirei da tomada, 100%, eu coloquei pra jogar, aí tem aquela abertura, aí tem que fazer um download, pá, coloca a conta, é meio chatinho, mas até eu colocar a conta ali, e até eu iniciar o jogo, jogar uma partidinha ali, meia partida, galera, nem foi uma partida completa, de 100% foi pra 66%, então, assim, cara, como que você vai ficar com o celular com a bateria dessa? Mesmo assim, galera, eu ia ficar, mesmo a bateria não tendo boa, tá? Eu sei que a bateria dele já não é boa de natureza, e desse celular, com certeza, ele tava aí no mostruário, e aí ele ficou bem zoado, tá? Bem zoadinho, de ficar carregando várias vezes, ou até ficar na bateria direto, não sei como é que era o caso dessa loja, que tinha esse aparelho. E o outro motivo, segundo, que pra mim, pesou mais, fez eu decidir em trocar o aparelho, é o foco automático da câmera. O que aconteceu? O inscrito chegou e mandou mensagem pra mim, e falou que ele teve uma experiência muito ruim com esse aparelho, tá? E eu disse pra ele que eu tive um, e, na verdade, foi um dos celulares que eu mais gostei de ter. Na verdade, a linha Note são aparelhos que eu mais gosto, né? Gostei de ter na minha vida, então, eu gostei muito do Note 20 Ultra, que foi o último Galaxy Note que a Samsung lançou, então, eu tive uma experiência muito boa com ele. Eu gostei muito, apesar da bateria eu achar que realmente gasta muito rápido, e também, né, ele esquenta um pouquinho se você for jogar. Um pouquinho é brincadeira, tá, pessoal? Esquenta muito. Mas, ele disse que teve um problema, não foi por causa disso, e sim por causa do não ser usado, né, o Itudo, ou mais, que comprou novo. Era o foco automático da câmera, e aí, me ligou um start aqui na mente, que quando eu comprei o meu, eu lembro que tinha alguns lotes que estavam dando problema de foco automático na câmera, então, eu fiquei um pouquinho ligado, eu falei, eu vou testar bastante o foco dessa câmera pra ver como é que tá. Os primeiros testes até que eu gostei, tá, mas quando eu coloquei ali em Full HD, que eu fui ver, meus amigos, cara, o foco tá horrível, cara. Assim, é questão de você colocar uma coisa perto da tela, por exemplo, aqui a câmera minha, o foco dela é fixo, tá, não é um foco automático. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, filmando, deixa que tá aqui, vocês estão vendo a tela do meu celular. O que que vai acontecer? Ele, opa, ele vai perder o foco da tela, cara. Ele vai perder o foco, ele vai ficar indo e voltando o foco nessa tela aqui. Então, é horrível, galera, horrível. Eu não gostei, tá, que tinha isso, e o outro meu celular não tinha esse defeito. Então, esse foi um grande defeito pra mim querer trocar. Então, eu já fiz o pedido de reembolso, logicamente, tem que chegar lá ainda. Ele vai avaliar se tudo certo e rapidamente é feito a devolução. E agora eu vou passar pra você como que é feito a devolução de forma correta aqui, usando, evidentemente, né, pessoal, o nosso mercado livre, tá? Como que é feito pra você não perder tempo e já fazer da forma certa, tá? Eu tô com um print aqui, pessoal, na verdade, no meu print da minha, do meu mercado livre eu não tirei na época e não tem como voltar atrás mais e ver, né, como é que tava. Mas eu consegui recuperar uns prints aqui das pessoas que já fizeram. Então, isso aqui não é meu, vocês estão vendo que é jogo da vida. Mas aqui tá mostrando como é que é. Então, muito importante, a primeira dica que eu vou dar pra vocês, não deixem passar os sete dias que você tem direito de fazer. Porque se passar, você vai entrar na garantia, se o produto tiver, muito importante, se o produto tiver, e se ele tiver a garantia, né, aí você pode pedir depois, mas é mais complicadinho, porque vai entrar em termos de garantia e aí tem toda uma análise mais criteriosa do aparelho. Mas, se tiver entre os sete dias, então, muito importante ser durante sete dias, você vai clicar aqui, ó, em devolver grátis, tá? Muito importante você clicar aqui em devolver grátis. Vai na sua abinha aqui em cima, aqui, né, nos três pontinhos, nas três risquinhos, e vai entrar em minhas compras. E aqui você vai escolher a sua compra, no caso, né, com o celular que eu comprei, e você vai estar escrito devolver grátis. Isso aqui é muito, muito importante. E detalhe, tá aqui o dia que foi entregue, e embaixo vai estar escrita qual dia, até qual dia que você pode pedir o reembolso, né, pedir a devolução gratuita. Então, vai estar aqui, ó, no caso dessa pessoa, dia 23 de setembro, né, que ia dar os sete dias que ele tava com o aparelho. Então, muito ligadinho nisso. Você clicou em devolver grátis, tá? Ele vai mostrar aonde você vai receber seu dinheiro, aonde você vai receber. Tá? Se você comprou, né, pelo cartão do Mercado Pago, ele vai cair lá, dinheirinho seu. Comprou pelo cartão do Mercado Pago, ele vai devolver no seu cartão também, da forma que você comprou. Evidentemente, se você comprou em 10, ele vai devolver tudo numa pancada só, né, e de forma muito rápida, já que são sete dias, né, foi a prazo de arrependimento, mais ou menos assim que chama, no direito do consumidor, tá? Se foi Pix também, você vai escolher ali qual o jeito que você quer que devolva, você vai ter que colocar o número do seu Pix aqui, pra eles devolverem pra você. Então, esse vai mostrar essa tela pra você, você coloca em continuar. Colocou em continuar e vai mostrar pra você o que aconteceu com a sua compra, galera. Então, muito ligado nessa parte aqui, por que que você não gostou, por que que você quer devolver, tá? Eu comprei um produto, porém, não serviu, né? Então, você tá usando o aparelho aí, você fala, ah, não gostei, tá? Não achei que é isso que eu queria. O produto apresenta defeitos, tá? Se tiver algum defeito aí que você encontrou, isso também é um caso. O pacote chegou incompleto. Caso você comprou, comprou o celular, por exemplo, e chegou... Comprei três capinhas, chegou só uma, tá? Mais ou menos assim. É diferente do que eu comprei, ou seja, comprei uma cor, veio outra. Comprei um S22, chegou um Note 20, então, entendeu? Pode ser isso. E não fiz a compra, né? Se chegou na sua casa e não fui eu que fiz. Ou uma criança comprou, ou alguém comprou, você não quer devolver e já era. Muito importante, galera, vou até voltar pra você falar com vocês aqui. Guarde a embalagem original. Todos os papéis, toda embalagem, principalmente nos sete primeiros dias, pra você fazer a devolução e usar a mesma embalagem. Isso vai te ajudar demais. Tanto pra você enviar, quanto na hora que chegar na mão do vendedor, ele vai ver e fala, porra, esse cara teve cuidado, realmente. Vou mencionar aqui pra devolver o dinheiro pra ele rapidamente, tá? Então, muito ligadinho aí pra você guardar todo o seu material, tá? Guardou tudo ali. Essa é a outra dica que eu ia passar pra vocês. E aí você, o que que eu cliquei aqui no caso, pessoal? No meu, eu cliquei no produto da apresentação de defeitos, né? Aí, coloquei a apresentação de defeitos, vai mostrar. Ele pediu pra mim mostrar foto do produto, pra me agilizar e detalhar um pouquinho do defeito. Então, eu coloquei que eu comprei o produto. O produto realmente tá como ele foi descrito, sem marcas de uso, né? Aquelas marcas pequenas, uma marquinha ali e tal. Mas, né, ele apresenta ali um defeito na bateria, que não tá segurando muita carga. E também ele não tá conseguindo pegar o foco do produto, né? No caso do produto, ele tá tirando, não conseguindo pegar o foco automático. Se eu for filmar, eu comprei pra filmar. Então, eu coloquei mais ou menos isso. Detalhei e mostrei uma fotinha do celular que ele tá novinho. Eu não mexi muito nele e ainda o vendedor vai ganhar duas surpresas. Primeiro, o celular vai com película pra ele, tá? No meu caso, que eu mandei pra ele. Segundo, ele vai chegar muito, mas muito, muito bem embalado do que ele mandou pra mim. Isso aí eu vou ensinar pra essa loja como é que envia a mercadoria. Então, na hora que você pegar essa mercadoria, você vai ver como é que embala a mercadoria, tá? Manda assim pro pessoal, que você vai evitar muita dor de cabeça aí. O próximo passo, então, aqui, galera, foi nessa parte. Ele vai falar, né, que daremos um código de devolução grátis pra você, né? Você poderá ir a qualquer agência nos Correios para entregar o produto. Não esqueça de escrever o código no pacote. Então, o pacotinho tá aqui, tá vendo? Como se fosse desenho do pacote. O que você vai fazer? Vai vir um código no seu e-mail. Rapidinho, já manda, em questão de minutos. Já manda pra você. Você vai cortar um papelzinho ali, mais ou menos, 10 por 5 centímetros. Um papel branco. E vai escrever ali, eu escrevi Mercado Livre, tá? Mas você não precisa escrever não, é porque eu já tô acostumado. E o código do produto. Uma série de números, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a caixa aí. E você vai levar no Correio. Quando você levar no Correio, esse mercadoria, né, embala. Embalei na caixa original. Coloquei todos os acessórios, tudo original pra eles, pra eles não terem problema, tá? Pra eles verem que tá tudo certinho ali. Tudo, tudo, tudo. Tudo, coloquei na embalagem pra eles. E aí, eu fiz a devolução. Chegando lá, né, como eu falei pra vocês, entreguei pro vendedor. Não precisa pagar pra enviar. Muito importante isso. Então, se você tiver dúvida, não precisa pagar. Ele vai sair o código de rastreio, né? Não sei se o código tá aqui comigo, acho que eu já guardei. E aí, você vai pegar esse código de rastreio e vai salvar ali pra você ver onde tá o seu produto. Então, ali mesmo, na hora que você chegar no Correios, ele vai tirar o ticket ali, né? No caso, o endereço todo e vai colar na sua caixa pra fazer a devolução, tá? Isso ficou por conta do Mercado Livre. E quando chegar lá, o cara vai olhar certinho, vai ver que tá tudo bonitinho. E aí, vai dar ok pro Mercado Livre e o dinheiro vai voltar pra você rapidamente. Então, é assim que faz, pessoal. Essa é a hora certa de fazer. Fica muito ligado. Se tiver qualquer dúvida, entra aí pra gente, né? Entra aí nos comentários e comenta aí o que você achou sobre isso. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Fica com Deus e valeu!